Homenagem à morte de Fidel Castro. Artigo escrito pelo professor Edjard Dias de Vasco Celos. 1926 a 2016. Acabou Fidel Castro. O universo morreu, não restando sequer o fluido da vossa existência. Sobras de átomos cúnticos, perdidos como poeira do universo, como é o futuro de qualquer sapiens. Quando morre, é como se nunca tivesse existido. No entanto, fica registrado no tempo a história Fidel Alexandro Castro Ruiz. O magnífico revolucionário do marxismo leninista, defensor da igualdade social. Fez uma revolução em Cuba, tomou o país, as terras dos americanos, os bancos, a indústria, os aviões. Enfim, todas as riquezas, filho de um rico fazendeiro, socializa os bens da própria família. Fidel, advogado formado pela Universidade de Havana, Fidel participou de rebeliões contra os governos de direita da República Dominicana, do mesmo modo da Colômbia. Planejou a derrubada do governo de Fulgêncio Batista. Foi preso, porém libertado. No México, formou um grupo de revolucionários, denominado Movimento 26 de Julho, com seu irmão Raul Castro e Te Guevara. Usa como método a tática de guerra de guerrilha. E na Serra Maestra, em 1959, venceu o exército de Batista. Os Estados Unidos ficaram apavorados. Era tarde demais. Pois perdeu todo investimento feito em Cuba. E os espanhóis ricos foram fuzilados. Os americanos tentaram derrubar Fidel. Usam todos os meios possíveis. Broqueio econômico. Invasão da Bahia dos Portos. Várias tentativas de assassinatos. Os americanos procuraram matar Fidel diversas vezes. Estavam dispostos. Invadir Cuba. Quando tudo planejado. Descobriram que Fidel tinha realizado uma aliança com os soviéticos. Colocaram armas nucleares em toda a ilha. Como Cuba está a 100 quilômetros dos Estados Unidos. Seria uma tragédia para os americanos se invadisse a ilha. A crise dos mísseis de Cuba. Fruto da Guerra Fria. Venceu Fidel Castro. Adotou o modelo marxista-leninista de socialismo. Planejamento econômico objetivando o desenvolvimento humano. Acabou com a mortalidade infantil. A miséria absoluta e o analfabetismo. Fidel deu apoio a diversos movimentos revolucionários. Chile, Nicarágua, guerra civil em Angola, entre outros movimentos. Com a dissolução do império soviético, Cuba entrou em crise. Velho, doente, transferiu o governo para o seu irmão, Raul Castro. Morrendo em 25 de novembro de 2016. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.